Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Bem realizada, estou muito contente com o meu trabalho aqui na loja. Estava bem parada, como eu sempre vim falando para vocês. Mas assim que eu decidi que eu não poderia ficar parada, que eu teria que bolar alguma estratégia, eu teria que fazer alguma coisa nessa loja. E óbvio, tudo isso foi em muita oração com Deus e pedindo uma resposta e sabedoria. E aí, do nada, eu tive a ideia de fazer essa promoçãozinha aqui na loja. Deixa eu ir para frente do ventilador, porque eu não aguento. E graças a Deus, gente, deu super certo. Olha o calor. Deu super certo fazer a promoção, sério. Aí vocês falam, ah Mari, mas você está vendendo na promoção. Não, meu gente, eu vendi tanto sem ser na promoção que vocês não têm noção. Certo que as t-shirtsinhas estão saindo bastante, mas em questão de promoção, eu trouxe muito cliente aqui para a loja. Além de trazer muito cliente, além de trazer muito cliente aqui para a loja, trouxe pessoas para comprar as outras peças, né? Coisa que, tipo, há alguns dias estávamos sem clientes na loja. Passei dois dias sem entrar nenhum cliente na minha loja. Então, por isso que eu tive que bolar alguma estratégia. E assim como eu também estou sempre falando para vocês o que está me ajudando muito, muito a enfrentar esse momento de crise, esse momento de poucas vendas. Está sendo Deus em primeiro lugar, claro, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas assim, gente, o que está me falando assim, faz assim, Mari, aí eu vou e pego alguma ideia. É o curso que eu estou fazendo. Várias de vocês já estão fazendo. Já me mandaram mensagem, Mari, que curso incrível. Estou aprendendo muito, o cara é muito simples. A forma que ele fala, a gente entende muito rápido o que ele quer passar para a gente. São coisas simples que a gente, entendeu? Tipo, a gente nunca se ligou. E eu devo muito a esse curso, muito mesmo, a Bruno, né? Que é o professor do curso. Que cara inteligente, sério. De tudo, de tudo a gente aprende no curso. Inclusive sobre essas coisas que eu estou fazendo aqui na loja, que está me tirando do buraco, que está me tirando aí. E eu estou assim, eu fico até sem entender. Eu digo, caramba, como que eu nunca quis fazer o curso, né? Essas coisas. Deixa eu abrir a porta, porque o povo às vezes pensa que não tem ninguém. Já parou a chuva. Quanto é que você tem? Esse aqui está vendido. Mas eu acho que, eu não sei se tem mais. Olha quantas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto